É, não, Diego, não tem nada a ver. O Pablo Marçal, ele está falando para esse público mais de extrema direita dele. Eu espero, honestamente, que esse não seja o pensamento dele. Eu concordo com a Tabata, acho que esse é um pensamento ultrapassado. Não deveria estar no debate político, né, mas a gente sabe que existe uma parcela da população brasileira que ainda pensa assim. A Tabata é uma parlamentar, uma política extremamente competente, né, eu acho que ela está fazendo o dela em vir e responder. E, de novo, esses debates alinhados às mulheres, eu lembro que na campanha da Dilma Rousseff falavam que ela era masculina demais, a Cristina Kirchner criticava uma saia dela, assim, os exemplos são inúmeros, né, a Manuela D'Ávila, né, que é um dos maiores exemplos de fake news e agressões em política aqui no Brasil. Então, se o Pablo Marçal vai entrar nesse debate político de verdade, se ele quer construir uma carreira política, que construa, dando exemplo, né, Diego, que construa essa carreira dele pela união, porque de polarização, agressões e violência a gente já está cheio. Eu reitero o meu ponto aqui. Eu acho que ele tem muito mais para anunciar e para mostrar do que isso que ele está anunciando até agora. Eu, no mínimo, faria um pedido de desculpa para a Tabata, né, não foi nada em relação à competência dela, foi colocado em jogo, né, e com homens é sempre a competência. Você não fez isso na secretaria, você não tem tal proposta, agora a mulher é exatamente o que a Tabata falou, está gorda, está magra, é feminina, é masculina, grita, é louca, é mediana, fala baixo demais, então isso tem que parar. E a Tabata fez muito, muito bem em reagir. Exato, até porque existem inúmeros argumentos, né, a pessoa poderia utilizar tanto para falar, para criticar o seu adversário. O que tem a ver, Thales? Ô, Daisy, você quer complementar, né, ela ser casada ou ser filhos ou não? Não, e aí só complementando o teu pensamento, Diego, a Tabata tem um histórico político. Que tipo o histórico político dela? Vai no aspecto político dela, ela tem um histórico político. Exato, com certeza, cavando ali, ele acharia argumentos muito melhores para usar do que esse, mas ele prefere ir nesses argumentos, que diz muito sobre ele, sobre a candidatura dele também.